Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei contente para dar E agora não vais achar nada bem que eu pague O mundo é raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã Eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar duas palavras Seu cruel sentido Sobre a razão está em cega Desta-me apenas uma razão Um dia vais ser tu E um homem como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir O que eu fiz E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontas Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida ao expoente da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver a nossa cura O que eu acho Amém Ais